Carta Roger Mão Negra Essa carta eu considero uma das mais valiosas do deck pirata E estranhamente o valor dela é apenas 200 fragmentos Então uma compra valiosa com certeza Ela tem 6 de poder, 8 de consumo de suprimentos E ela tem vários pontos positivos Ao ser jogada, ela causa 2 de dano a uma unidade Se você jogar uma embarcação, ela reforça a embarcação em 1 Se você jogar um pirata, ela causa dano a uma unidade inimiga Então vamos testá-la Joguei a carta Ele quer perdê-la precocemente, então vamos lá Torcer que eles não tenham um Geralt Vamos jogar um pirata ao lado Ou em qualquer lugar O poder do pirata Vocês viram que provocou um dano na unidade oposta E quando ele usa esse termo, usa um barco Ele não faz diferença entre mobilizar e invocar Então vamos utilizar uma frota de invasão aqui Usamos um barco O poder do barco Reforçou o barco Viram como essa carta é boa? Bom, espero que isso ajude vocês a terem decks de Skelliger mais fortes Se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal Um abraço E aí Obrigado.